Pegue um círculo de papelão e cole um EVA amarelo por cima Depois, com uma tira de mais ou menos 4 dedos, cole em volta de todo o círculo Para finalizar, cole na parte de baixo uma tira verde de mais ou menos 1 dedo Com o molde de abacaxi, que vou deixar aqui abaixo no box de informações Faça 3 abacaxis e cole em um palito de churrasco Cole os palitos no pote que fizemos e para finalizar, coloque tirinhas em papel de seda Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo Um grande beijo e até o próximo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho